Fala galera, beleza? Rafa45 aqui, trazendo mais um vídeo aqui do canal Game.pod.json de Minecraft. Então vamos aqui, né? Então galera, eu não posso me esquecer, né? De um convidado aqui, Pender! Fala rapaziada, beleza? Pender aqui? Então Pender, o que a gente vai fazer hoje? Ir pro Nether! Tá, mas a gente também vai fazer aventura e tal. É, essas coisas normais, velho. Creeper, explode, eu quero esse bloco, explode! Explode! Isso, deixa ele explode, fica aí, fica aí com a muisca. Fica lá! Isso! Aranha! Sai, aranha! Morri! Ó, morreu! Você morri! Ô galera, eu não tenho duas espadas de diamante, tá? Que bugou! É porque sempre acontece esse bug. Se já aconteceu um bug que aparece do seu inventário quando você tá jogando survival, dois itens, um de cada lado, é, pra, um de cada lado, não, um, dois itens assim, é, que você só tem um. Já aconteceu com você? O quê? Esse bug? É, eu sei! Acontece mais comigo com tocha! Ô galera, eu vou fazer uma coisinha aqui. Eu vou fazer um ritual aqui de jogar lixo uma coisa. Nossa, é muito engraçado. Sai daí! Ah, não deu certo. Só, você tem que jogar no cacto. Eu sei, eu joguei no cacto. Olha. Só que bugou. Olha, olha aqui pra mim. Joga. Esse cacto vai ser bendito. Ele vai destruir a coisa que não... Ei, sumiu! Eu pensava que eu peguei, mas não. Tá, eu vou jogar alguma coisa aqui fora. O que que eu tenho pra jogar fora? Ah, nada. Eu tenho que ter. Eu tenho uma coisa pra jogar fora. Mas não tem jeito de pegar. Ah, vou jogar terra mesmo. Ah! O que? O que? O que? O que eu tenho de lixo? De quem que é aquele ritual... É, já tô falando errado. De quem que é aquele defunto ali? Ah, do ovelhudo. Não comenta mais desse assunto. Por favor. Ele se foi bravamente. Por uma aranha do seu raça, viu? Morreu. O que aconteceu pra ele morrer pra aranha? Eu sei lá, bicho. Tô brincando, galera. Não foi por causa de aranha. Ou foi? Eu sei lá. Se a culpa é da aranha ou não. Porque eu tava faciando com ele. Tinha um poço de lava. E o que aconteceu? Aranha. Tinha uma aranha. Tava de dia. Empurrou ele. Tinha um esqueleto atrás de você pegando fogo. Oi, esqueleto. Por que que você jogou ele na água? Ah, tá bom. Agora ele vai apreender no seu corpo. Ai. Você me interrompeu ao falar do ovelhudo. O nosso grande ovelha. Ovelhudo. A ovelha. É, a ovelhuda, a ovelha. Eu tô morrendo. Você tá morrendo? Vai conhecer papai do céu mais cedo. Você vai matar? Não. Ai. Eu vou. Eu não mato os migos. Miguinho, meu. Se despeita os miguinhos. Me ofendeu. Foge. Não. Tô, Zona. Agora vamos pro Nether logo? Tá bom. Onde é que você conseguiu uma espada de diamante? Adivinha. Eu tenho duas só. Você sabe por quê? Por quê? Eu dei pro ovelhudo. Vai de diamante. Aham. O ovelhudo luta agora. Não. Pro o ovelhudo morto, né? Então, galera. Hoje, só pra lembrar pra vocês, né? Quando tiver 100 inscritos no canal. 100. Número 100. 1, 0, 0. Eu vou postar vídeo com muito mais frequência. Muito mesmo. É, eu tinha parado de postar. Por quê? Porque, galera. Não tava dando pra eu postar. Não tinha com quem eu chamar pra postar e tal. Então, não deu. Borra. O que? Você não acha que tá tendo móvel de mais perto da sua casa, não? Concordo. Então, galera. Explode isso. Obrigado. Explode. Eu dei um combo nele, assim, no Archu. Combo da Jedi e ele já foi. Sou zika, meu. Sou zika. Não é você, não. Sou eu. Ó, uma caveira. Cai. Não é possível. Estou vendo um mob. Nossa, coisa normal, né? Coisa normal. Você tá passeando de repente ver um mob. Ah. O quê? Cadê você? Tô escondeando. Ah, lembrei. Você falou que tá na sua caveira. Vamos pro Nether logo? Tá bom. Se você me ajudar a sair daqui. Eu tô indo. Eu tenho um bloco. De terra? É. Não, não tem nada a ver. Eu tenho uma picareta? Tenho. Onde você tá? Tô no brejo. Podia jurar que tinha um Enderman aqui. Ah, já achei! Que barulho. Que bugou. Cadê? Galera, deu um bug aqui. Caraca. Galera, então deu um bug. Não reparem isso, mas tá sensível. Mas não tem problema. Não reparem isso. Então vamos sair daqui. Eu não precisava. Tá, deixa. Vou inventar que tá cheio. Não, peguei as madeiras. Tá. Vamos logo para o Nether. Peraí. Ô, galera. Vou ter que dar um pequeno corte do vídeo aqui. Porque bugou aqui. Então quando desbugar eu volto. Já voltou. Pronto, vai. Galera, voltei. Pra trazer aqui, né? Já desbugou. Porque eu só tinha parado de aparecer. E isso não é uma coisa agradável, né? Eu tenho certeza que vocês não devem gostar muito, né? Porque, tipo assim. Você tá gostando, pô, do vídeo. Tá ouvindo tudo direitinho. O barulho do Minecraft, da grama. Aquele som lindo, né? Lindo, Pender. Pender? É. Isso. Nossa. Rafa, vem pro outro lado da ponte. Vamos pro Nether. Porque eu já tô comentando isso faz uma hora. Tá bom. Então vamos pegar o material. Vai pegar o que eu espero aqui fora. Tá. Tá, então a gente precisa... Bloco de ouro. Já tô comigo. Nether Hactor. Ah, o Nether Hactor tá lá. Mas eu tenho um novo. Não. Tá, o Nether Hactor tá lá. O que mais que eu preciso? Você tem, Nether Hactor. Cadê? Tá no seu inventário. Jura? É mesmo, cara? Eu sou muito inteligente. Galera, olha que bug. Olha que bug. Pender, olha na minha tela aqui, ó. Eu clico aqui, galera. Tá vendo no lugar pra subordar? É, colocar o inventário. E tá jogando o meu bloco de ouro. Ai, meu Deus. Sortudo. Tá, então precisamos deixar... O Zé tá bugando. Não vem ritar o Tio Zé, não. Não vem, não. Preciso pegar todas as pedras deste mundo. Pedra, 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 pedra. Você já pegou pedra? Não, eu tenho medo, né? Eu vou ali pegar pedra, tá? Não, não precisa não. Já tá bom. Não precisa não. Vamos dormir que a gente vai de dia, porque é mais fácil. Eu juro. Não. Vamos pro... Não cai no buraco. Tá. Tô dormindo. Só falta você, velho. Cadê você, meu? Para de quebrar, porque eu não sei onde é que você tá. Eu só caí no buraquinho aqui e já tô... Pronto. Não, você vai ter que tampar com terra, meu filho. Aqui é a Giraia. O que é que tu tá achando? Aqui é o comodado de Giraia. Sabe a baladinha que você frequenta? Aham. Frequenta. Eu sou do Adelaide, tão zica que eu sou. Jura? Porque eu não frequento baladinhas. Aham, sei. Eu frequento o Tube, mano. Frequento a Craftsland. Ilha do Craft. Bandecraftsland. Sabe o que eu já conheci? O que? O Notch. Ai, meu Deus do céu. Lavei o pé ainda e suas piadinhas. Lavei ele e suas piadinhas de mau gosto. Rafa. O que? Ah, deixa. Cê vai morrer, esqueleto. Que isso? Vou dar um combo de Giraia. Deu um combo da Giraia nele, meu. Deu um combo da Giraia. Eu sou teu otário que eu deixei as pedras lá. Pega a pedra, Felipe. Eu tenho. Te jura? Te juro. Me dá. Tomara que sejam muitas. Só algumas. Doze. Acho que é o suficiente. Tá bom. Então vamos fazer aqui. Logo o negócio da Giraia. Tá. Então vamos logo. Preciso de... Não. Isso daqui eu não preciso não. Eu lembro de um vídeo que cê foi com o Gui997 lá pro Nether. Meio que cê tava no Nether e ele desconectou. É. Cara, por que que cê tá de mal no Gui997? Tá errado. Por quê? Por quê? Desculpa o quê? Cê não tá de mal nele, não? Não. Ah, cê tava, né? Esqueceu. Eu sou primo dele. Ah, é mesmo. Ele é primo. É a irmandade de primo, né, galera? É a irmandade de primo. É briga normal de família. É. Pois é, né? Opa, que destrói. Galera, eu tô gastando mesmo minha picadinha de diamante. Não sei por quê. Só sei que eu tô gastando. Tô gastando aí, bicha. Tô gastando aí. Eu acho que não vai ser suficiente. Vai faltar duas pedras. Eu vou lá buscar. Já vai buscando lá a pedra. Tá lá da fornalha. Duas pedras mesmo. Tá lá onde? Da fornalha. Fornalha. Tá numa das fornalhas. Fornalhas? Fornalhas. Cê não ouviu, não? Não, não. Eu escutei fornalhas. Que isso? Galera, só vou dar uma dica pra vocês. Não é útil pegar homicídia. Ai, vem aqui. Eu vou te dar um combo da girai. Não, não. Eu vou te dar um combo da girai. Gente. Eu vou te dar um combo da girai. Sai. Ai, Rafa. Tá aqui as pedras. Como eu prometi. Quantas? 23. Rápido. Aqui. Rafa do céu, eu vou morrer lá no Nether se eu não tiver comida. Cê tem comida pra me dar? Diz que tem. Não. Senão eu vou embora do vídeo. Ah, cê vai embora. Eu vi que cê tem no seu inventário. Ai, meu Deus. Já. Picanha ou bacon? Bacon? Quero pepa. Tem? Tem. Não. Não tem pepa. Tá mimosa. Vamos. Um, dois, três, e... Como assim? Ah, já precisa clicar junto. Ai, tá brilhando. Olha que bonito. O quê? Que boé do lente. Bora quebrar aqui. O quê? Eu tô quebrando o portal do Nether. Ah, tá só o meu de pígono. Rápido, bata eles pra mim. Vai. Bata eles. Eu tô pegando os. Isso, pega todos. Enquanto isso, eu tô quebrando o portal. Por quê? Porque eu tô afim. Toma. Olha o barulho, galera. Olha o barulho de Diddyboss. Ai, o Nether não pode parar. Droga. Oh, Ben. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu já mostrei o Nether pro Pé-Ender. Então, falou. Não se esqueça do gostei. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, deixe comentários aí. Disseram o que vocês querem e tal. Então, falou. Fui. Fui. Uma dica. O quê? A explosão do like. Boa. Então tá. Tchau. Fui. Fui.